Eu quero cumprimentar a todos, desejar uma ótima tarde e primeiro dizer quais são as minhas motivações filosóficas de apresentar um tema talvez pouco conhecido, bastante ignorado, filosoficamente, e talvez um tema que se a gente apreciar, se a gente examinar a evidência disponível de modo mais detalhado, ela pode ser valiosa, talvez não para resolver alguns problemas filosóficos de filosofia da mente, como a consciência gerada pelo cérebro, como é que algo imaterial surge de algo material e assim por diante, mas talvez as condições com que essas experiências ocorrem, elas possam, sei lá, lançar algum avanço ou alguma ampliação nos nossos modelos atuais sobre consciência. Então, uma caracterização básica é a experiência de quase morte, ela é um estado alterado de consciência, eu preciso já começar dizendo isso, o estado alterado de consciência é quando o funcionamento mental do indivíduo, ele reconhece não funcionando de modo normal, e o conteúdo dessa experiência, ele tem aspectos que se pode dizer espirituais e místicos. E as características listadas abaixo, elas são variadas, você pode ver que elas são assim, peculiares, a gente não vê as pessoas falando normalmente, olha, eu atravessei um túnel, eu tive uma experiência fora do corpo, elas não dizem isso. Mas esse é o protótipo dessas experiências e desse estado alterado de consciência. Então, tem, elas dizem, nesse estado especial de consciência aqui, elas estiveram fora de seus corpos, elas sentiram paz, alegria, elas descrevem passar por uma espécie de uma transição, uma outra dimensão que é um túnel escuro, elas percebem uma luz espiritual, encontram com seres espirituais, elas também têm uma revisão de vida delas, de todas as ações que elas vieram de positivas, de negativas, o que prejudicou as outras pessoas ou não. E no momento dessa experiência, elas percebem que existe um ponto, um limite. Se elas irem mais além, digamos assim, elas não voltam mais para o corpo físico, então elas decidem retornar, sei lá, pela família, pelo amor, por alguma atividade ainda aqui, nesse mundo que elas precisam fazer. Isso é o conteúdo da experiência, entendeu? É isso que as pessoas relatam. É de quase morte porque são associadas com condições de risco de morte, condições que as pessoas perderam a atividade fisiológica, estiveram muito doentes, elas perderam os sinais clínicos de consciência, como parada cardíaca, cirurgias, intervenções cirúrgicas pós-anestesia geral, ou asfixia, intoxicação, e às vezes elas não têm nenhum problema fisiológico, às vezes o mero congelamento, o susto frente a um perigo, elas têm esse mesmo protótipo de experiência, digamos, esse estado alterado de consciência. Então isso aqui é só uma caracterização básica e geral do que é a experiência. Depois eu vou apresentar uma experiência para isso ser melhor ilustrado, porque isso aqui fica muito geral. Aqui são características das experiências de quase morte, que são centrais para o problema meticérebro, ou seja, pelo menos o que dá para perceber do primeiro slide, que a EQM tem vários aspectos, tanto subjetivos e tanto físicos, que são as condições que elas ocorrem. Mas alguns aspectos, se analisados, alguns aspectos subjetivos, se analisados junto de certas condições físicas em que essas experiências ocorrem, pode ser, dependendo de como a gente aprecia esses indícios, relevantes, centrais para a nossa discussão do problema meticérebro. Por exemplo, as pessoas que têm uma EQM, elas dizem que a atividade mental delas estava melhorada, ou era muito mais clara e lúcida do que o nosso senso de vigília diário. Elas têm memórias, quando elas lembram desse evento, mesmo anos depois, elas dizem que são hiperrealísticas, elas dizem assim, olha, é a coisa mais real que eu passei e é a coisa mais real que eu lembro. Então, isso é um aspecto subjetivo também. O terceiro aspecto experiencial é percepções e informações verídicas. Talvez esses são os aspectos mais interessantes. Por quê? Porque depois que a pessoa se recupera de uma parada cardíaca ou de uma cirurgia, no período que ela estava inconsciente, elas começam a falar sobre coisas que aconteceram nessas situações médicas que, aparentemente, elas não tinham como saber disso. Depois eu vou apresentar um exemplo. E as características físicas, de quando essas características experienciais ocorrem, são duas. Parada cardíaca e sob anestesia geral adequada. Esse termo adequado depois vai ser importante para fazer uma distinção. O que ocorre no cérebro sob anestesia geral adequada e sob parada cardíaca? Aqui é uma discussão breve sobre correlatos neurais da consciência. É óbvio que cada, digamos assim, cada grupo de neurocientistas ou neurocientistas mais proeminentes nesse campo, eles priorizam uma ou outra área cerebral relacionada a algum outro conteúdo consciente. Mas, em geral, esses modelos neurobiológicos de consciência, eles partilham de certas condições cerebrais relevantes ou básicas. Por exemplo, oscilações gama-sincronizadas distribuídas em regiões tálamo-corticais. Quando uma pessoa recebe uma anestesia geral, a consciência dela, ela perde a consciência, ela não deveria ter consciência e nem lembrança desse período. E a anestesia, ela interrompe e ela desliga as áreas cerebrais que são relevantes para a consciência e outras áreas cerebrais também. Sem a necessidade de supressão do registro do eletroencefalograma. Então, às vezes uma pessoa pode estar ligada a um eletroencefalograma, pode ter atividade, mas ela perde a ligação relevante de áreas cerebrais para a consciência. A parada cardíaca é uma situação mais, digamos assim, brutal para o cérebro e para a consciência, porque enquanto na anestesia você tem, você preserva um eletroencefalograma, digamos assim, alterado, mas preserva, na parada cardíaca, entre 2 a 30 segundos, você perde, o eletroencefalograma fica liso, silencioso. E a perda total de fornecimento de oxigênio, porque quando o coração para de bater, o sangue para de circular, e aí o oxigênio e a glicose para de circular entre as células, e principalmente as células cerebrais são as mais afetadas. E isso reduz as estruturas cerebrais ao caos e elimina as suas conexões, ou seja, você perde consciência porque perde atividade cerebral. Atualmente, a condição médico-física mais investigada de experiência de quase-morte é a parada cardíaca, e os estudos prospectivos, ou seja, há toda uma organização em hospitais de como coletar os dados dos pacientes que sobreviveram à parada cardíaca, e aí entrevistados se eles tiveram uma EQM. Os estudos mostram que 10% dos sobreviventes têm uma experiência de quase-morte. Não é a maioria. A maioria não tem memórias desse período de inconsciência da parada cardíaca, ou eles estavam muito confusos, ou eles tiveram delírio, que é déficit cognitivo e déficit de consciência, ou tiveram problema neurológico, ou eles vêm a morrer depois. 10% só tiveram o protótipo da experiência. Então, a partir dessas considerações iniciais, agora eu vou apresentar um caso bem documentado de experiência de quase-morte, até para apresentar para vocês um relato de uma experiência, e por que aquelas duas características são relevantes. relevantes, no caso, essa é a minha proposta. Esse caso, ele foi de uma musicista chamada Pamela Reynolds. Em 1991, ela tinha 35 anos, e ela teve um aneurisma cerebral gigantesco, grande, e as técnicas normais de extração desse aneurisma, elas não resolveriam o problema. Então, ela passou por uma cirurgia especial, que se chama cirurgia de parada cardíaca hipotérmica. É retirar do sangue do corpo dela, resfriado, para isso diminuir o metabolismo do cérebro, e aí eles tirarem o aneurisma. Então, aqui também vai ter, na documentação do relato dela, vai ter duas partes. A parte física, o monitoramento da cirurgia, e depois a experiência. Então, assim, os procedimentos da cirurgia. Seus olhos foram tampados, porque a pessoa pode cair no sono da anestesia, e às vezes o olho pode ficar aberto, e se ficar aberto, pode machucar a córnea, então os olhos delas foram tampados. Ela recebeu anestesia geral, dormiu, né? As suas funções vitais foram constantemente monitoradas. Cérebro, eletroencefalograma, a função cardíaca, eletrocardiograma, eletrocardiograma, o fluxo e pressão arterial e temperatura corporal. Também, e principalmente ao lado do eletroencefalograma, ela foi colocada alto-falante no ouvido dela, o ouvido dela foi vedado, e esses alto-falantes emitiam cliques de 96 decibéis. Por quê? Porque o tronco encefálico dela estava sendo monitorado. Ou seja, se a anestesia foi inadequada, e se houvesse o processamento consciente dos cliques, haveria uma reação desses potenciais evocados. Então, os potenciais evocados dos cliques serviam para medir a profundidade da anestesia. Então, assim, como é que ocorreu a cirurgia? Ela ficou 90 minutos anestesiada, o crânio dela foi aberto, e depois que foi aberto, ela foi ligada a uma ponte de safena e ligada a uma máquina de circulação extracorpórea. O sangue dela foi retirado do corpo dela, foi resfriado nessa máquina, e aí, nesse ponto, a mesa cirúrgica que ela estava foi inclinada, o sangue também foi drenado do cérebro, para que o aneurisma pudesse ser removido com segurança. Esse foi o procedimento, porque, senão, o aneurisma podia dar um problema e ela poderia vir a morrer. Bom, o aneurisma foi tirado. Aqui, a gente pode ver na primeira figura, essa imagem mais escura, é o aneurisma no cérebro dela. E a segunda imagem é quando o aneurisma foi removido, ou seja, é um problema de alto risco. Após o reparo do aneurisma, seu sangue foi aquecido e retornou ao corpo dela. Durante o processo de reaquecimento, que o sangue estava entrando no corpo dela, ela teve duas paradas cardíacas. E aí, ela recebeu choque elétrico para o coração voltar a bater normal, ela ter a pressão arterial normal, e o corpo dela voltar a funcionar normalmente. Esses são os procedimentos cirúrgicos, desde o crânio aberto até o aneurisma removido. Aqui, aqui vai começar o relato. Aqui vai começar ela, o que ela relatou, depois que ela passou, sobreviveu a essa cirurgia e tudo. Então, ela começa assim. A próxima coisa que eu lembro foi o som, era um D natural. Ela era musicista, então ela identificou o som da broca que cortou a cabeça dela. Enquanto eu ouvi o som, aqui já começa a experiência de quase morte, eu senti que ele estava puxando-me para fora do topo da minha cabeça. Aqui começa uma experiência de desencarnação. Alguns dizem que isso é uma ilusão, que isso é uma alucinação. Quanto mais fora do meu corpo, mais claro o tom se tornava. E ela diz assim, lembro-me de ter visto várias coisas na sala de operação enquanto eu olhava para baixo. E aí ela diz uma coisa que é relevante aqui para a discussão. Penso que era o mais consciente que já estive em toda a minha vida. Naquele estado de consciência, ela diz assim, olha, eu acho que talvez foi a vez que eu mais estive consciente. Eu estava metaforicamente sentado no ombro do doutor Speltzler. Não era como a visão normal. Era brilhante, mais focada e clara que uma visão comum. Havia tanto na sala de operações que eu não reconheci tantas pessoas. E aí ela disse também ter visto o modo como a cabeça dela foi raspada. E aí ela achou que eles iam raspar de um jeito, mas na verdade eles rasparam de outro. Então assim, essas informações que ela relatou, é importante ter em mente, porque depois tudo isso vai ser confirmado. O som da broca e outras coisas. Aí ela diz assim, o aspecto da serra, que é a serrinha, porque ele usou uma broca para fazer furo no crânio dela, e depois ele usou a serra para cortar, para tirar o topo do crânio. O aspecto da serra que eu detestei se parecia com o som de uma escova dentária elétrica. e tinha uma cavidade nela, uma cavidade na parte superior, onde a serra parecia conectar-se ao cabo, mas não se conectava. E a serra tinha lâminas intercambiáveis, mas essas lâminas estavam no que parecia ser uma caixa de chave de soquete, uma caixa de ferramentas. E aí ela disse que ouviu a serra acelerar, e aí ela dá aqui embaixo o zumbido do som, que é um brrr, sabe? Tipo esse som que ela identificou. Essa descrição da serra, depois vai ser importante, porque quando ela entrou na sala de operação, esses materiais, eles estavam cobertos, porque é para não ser contaminado. Você vai usar esses materiais dentro do corpo da pessoa, de modo invasivo, então todos esses materiais estariam fechados. Ou seja, quando ela viu isso aí, ela estava de olhos fechados, tampados e anestesiada e tal. Aí ela também relata uma conversa que teve assim que ela observou, ou ela ouviu o som da serra. Foi a cardiologista dizendo que a artéria, a veia esquerda da virilha dela, porque assim, eles iam fazer um corte na virilha para inserir a ponte de safena, o bypass, e aí conectar na máquina extracorpórea, e aí o sangue dela ser drenado para essa máquina. Só que a virilha da perna dela era muito fina, e o bypass era maior. Então, teve uma conversa que a cardiologista disse assim, olha, vamos ter que trocar a veia, a artéria dela, vamos ter que pegar a da outra perna. E ela observou isso aí. Tipo, isso é verídico, isso aconteceu, e ela relatou depois. Aí assim, aqui começa um lado da experiência, que eles chamam de transmaterial transcendente, que é a passagem pelo túnel. Houve uma sensação como ser puxada, mas não contra a minha vontade. Eu estava indo por conta própria, porque eu queria ir. Aí ela diz assim, era como um túnel, mas não era um túnel. As pessoas usam várias expressões figuradas, porque elas não têm um vocabulário adequado, assim, como para descrever as coisas objetivas. Então, elas usam a expressão do túnel. Ela estava nessa experiência do túnel, e ela percebeu alguém chamando ela, a avó dela. E ela diz assim, olha, eu não ouvi minha avó como se fosse uma audição normal. Era uma audição mais clara do que com meus ouvidos. E eu confio nesse sentido mais do que confio em meus próprios ouvidos. Então, ou seja, aqui tem uma segunda coisa também relevante, que é que ela diz que a audição dela era mais precisa. E aqui ela continua passando pelo túnel, e aí ela observa que tem uma parte escura, e, de repente, aparece uma luz. E aí, através dessa luz, que não fere os olhos, ela disse que começou a haver formas que começaram a tomar a forma humana, e ela começou a reconhecer e a entender isso como os parentes falecidos dela. E aí ela diz que o tio, a tia e o avô estavam ali especificamente cuidando de mim e ocupando-se de mim. Isso é o protótipo da experiência de quase morte. As pessoas, elas relatam isso. Lá no meio da experiência, ela diz assim, foi-me comunicado, essa é a melhor forma que eu sei dizer isso, porque eles não estavam falando como eu estou falando. É como se fosse por telepatia, uma comunicação mental. Ela disse assim que, se ela adentrasse na luz, nesse mundo luminoso, aconteceria algo fisicamente com ela, ela não conseguiria mais voltar para o corpo. Ela disse assim que ela queria ir para a luz, mas também queria retornar. Eu tinha filhos para criar. Então, assim, é muito interativa essas experiências, assim, sabe? Tipo, ela decide, ah, eu vou voltar, então. Ele, o meu tio, é quem me levou de volta ao fim do túnel. Aí ela disse que chegou nessa transição e ela viu o corpo dela à distância. E aí ela disse assim, olha, eu vi uma coisa morta, não tinha vida. Ou seja, outro sentimento que as pessoas têm na experiência de quase morte, esse destacamento do corpo. Elas se identificam com o senso de eu fora do corpo, entendeu? Digamos assim, o que instancia o senso de eu para elas nessa experiência é alguma coisa que não é o corpo. Parecia terrível como um acidente de trem. Eu acredito que o corpo estava coberto, isso me assustou e eu não queria olhar para ele. Eu não queria ir, mas ela disse que o tio dela empurrou ela. Eu senti um rechaço definitivo e, ao mesmo tempo, um arrastamento vindo do meu corpo. O corpo estava puxando e o túnel estava empurrando e ela mergulhou no corpo. E aí ela voltou. E quando ela voltou, o pessoal cirúrgico estava tocando uma música da banda Eagles, Hotel Califórnia, e justamente a linha que estava tocando a música era você pode verificar quando quiser, mas nunca pode sair. Depois ela disse que isso foi muito insensível, justamente pela experiência que ela teve. Enfim, esse também é um outro dado. Quando ela voltou, digamos assim, nesse momento, depois confirmado, que ela ouviu a música, ela estava totalmente inconsciente, a temperatura corporal ainda estava resfriada, ela tinha passado duas paradas cardíacas, o cérebro ainda não tinha nem condições de ter processamento consciente. Enfim, eu ainda vou discutir esses detalhes. Bom, Oi? Mais cinco minutos? Então eu vou passar assim. Bom, então tem a experiência, esse melhoramento na consciência, teve um estudo de autorrelatos, sem solicitar a quem passou a EQM, que falasse sobre sua experiência. E aí as pessoas, em 653 autorrelatos, disseram assim, que durante a EQM elas se sentiram extremamente lúcidas, totalmente presentes, e aí elas fazem uma ponderação. Pensando bem é como estar meio dormindo enquanto vivo e totalmente consciente após estar pronunciadamente morto. Tipo, elas têm essa percepção de que elas estiveram mais claras, os pensamentos eram mais afiados, a vontade delas era mais determinante. Elas descrevem assim seus estados mentais durante a experiência de quase-morte. A experiência de quase-morte é lembrada como algo hiperreal. Então algumas pessoas disseram assim, olha, pode ser uma falsa memória. E aí então se fez estudos comparando com um questionário que compara memórias, comparou-se em memórias de evento imaginário, em memórias de eventos reais, e em memórias de EQM. As memórias de EQM tiveram mais aspectos de memórias reais, na pontuação, do que as próprias memórias de eventos reais. Então, assim, isso é um outro achado psicológico interessante dessas experiências. Aqui, mais uma vez, as pessoas... Aqui, nunca jamais pensei que poderia ter sido um sonho, eu sabia que era verdade real, mais real do que qualquer coisa que eu já conheci. Isso aqui é padrão nessas experiências. Então isso aqui é a primeira característica da atividade melhorada. Percepções verídicas. Sons dos instrumentos da craniotomia, que ela cortou a cabeça. Então ela descreveu dois sons verídicos, da broca e da... Como é que é o nome da serra? Ela descreveu a conversa sobre as veias, e depois no relatório da cardiologista, tinha assim, achados no momento da cirurgia. E ela diz lá, olha, teve um incidente na cirurgia, a gente teve que trocar, de fato, a veia e tal. E esse problema foi discutido com o neurocirurgial. Então o debate fica entre assim, entre fisicalismo e dualismo de substâncias, em outras palavras. Então, assim, tem gente que diz que ela ouviu com meios normais, e tem outras que dizem, não, a consciência dela estava fora e tal. Então esse é o debate que é gerado com o estudo de equino. Então, assim, existe uma explicação comum para isso, que é consciência durante a anestesia. Tem alguns estudos que mostram que em alguns casos, quando a anestesia é inadequada, a dose de anestesia é inadequada, a consciência pode estar presente, a pessoa pode estar consciente, mesmo que o corpo imobilizado. Isso é um acidente médico, que os médicos procuram evitar, mas ocorre com certa frequência. Então as pessoas, elas relatam, têm ouvido conversas, ruídos e sons de instrumentos e coisa arada, que quem está fazendo a cirurgia não percebe que elas estão sentindo o trabalho no corpo e essas coisas. Então, eles dizem, olha, as percepções dela ocorreram num período de consciência durante a anestesia, não tem nada de material, nada de paranormal isso. Eles dizem assim, eles explicam dessa forma. Porém, no caso da Pamela Reynolds, ela não descreveu, se foi um caso de consciência durante a anestesia, e se as informações que ela dá são verídicas, que depois foi confirmado como verídicas, ela não descreveu nenhuma sensação corporal associada com a consciência durante a anestesia. Por exemplo, ela não descreveu a sensação física da serra perfurando ela, ela não descreveu o barulho nos ouvidos, e o fato mais óbvio, ela nunca descreveu, nas três entrevistas que foram feitas com ela, o som dos cliques. O som dos cliques ela nunca descreveu. Vocês podem ver que ela descreve ali toda a transição da experiência, mas ela nunca disse assim, olha, eu estive atordoado com o som dos cliques, etc. E ela também, mesmo que ela não sentisse dor, ela não sentiu os cortes que foram feitos para encaixar ela na máquina de extracorpórea. E ela disse que não gostou do som, certo? Mas ela nunca falou sobre estar atordoada, e ela também nunca disse assim, olha, eu me acordei no meio da cirurgia e tentei me movimentar. Ela também nunca relatou isso, e que são coisas associadas com esses episódios de consciência durante a anestesia. E aí aqui tem um momento da conversa, que foi lembrado com precisão. Ela disse que o corte da serra e a conversa sobre as artérias dela ocorreram de maneira simultânea, e depois o relatório do doutor que cortou a cabeça, o crânio dela, confirmou isso também. Então, algumas explicações também dizem assim, olha, ela recebeu um relatório de consentimento para fazer a cirurgia, então ela tinha informações disponíveis, então ela pode ter tido um estado alterado de consciência, então ela pegou todas as informações, ela reconstruiu tudo isso, e aí ela formou depois uma narrativa que condizia com fatos. Se expectativas e informações prévias moldassem, explicassem as informações verídicas, por que ela ficou surpresa com uma coisa relativamente simples, como o corte de cabelo? Ou seja, se ela tinha informações em detalhes da cirurgia, por que ela tinha, então, ah, pensei a maneira como rasparam a minha cabeça era muito peculiar. Por que ela teve essa dúvida? Se caso ela tivesse expectativas e informações prévias. A outra coisa, que aqui do relato de 2002, que ela diz assim, olha, por que eles estavam mexendo na minha perna se era uma cirurgia no cérebro? Ela diz isso na experiência. E aqui, novamente, o desentendimento dela parece rejeitar que informações expectativas explicam a experiência, ou seja, que ela tinha informações anteriores à experiência. Aqui está a descrição dela, a lâmina e a aparência de uma escova elétrica. De fato, para quem não entende de instrumento, é uma descrição precisa. Tipo assim, você observa uma coisa que você nunca viu. É uma descrição razoavelmente aqui. Alguns podem dizer que é precisa, outros podem duvidar da precisão, mas se parecem. Lâminas intercambiáveis também e a caixa de chave de soquete, que era onde a serra estava guardada. Então, as imprecisões, há quem argumente sobre, dizendo assim, olha, se na EQM tem uma percepção visual apurada, então ela não tinha que ter precisão na descrição dela. A descrição dela tinha que ser altamente precisa, sem erro. Então, eles dizem, olha, ela ouviu barulho, e aí ela imaginou coisas parecidas, e aí ela construiu uma imagem mental do que ela achou que fosse parecido. Então, isso é uma explicação também para essa percepção dela. O interessante dessas explicações físicas ou expectativas para a experiência dela é que o monitoramento dela não mostrou nenhum sinal de consciência. A resposta auditiva dela não mostrou sinais. Então, assim, se nenhum estímulo auditivo foi registrado no tronco encefálico, é difícil entender como é que estímulo auditivo pode alcançar a consciência. Então, assim, os monitoramentos não registraram nada, se ela estava fisicamente consciente. O EEG também foi silenciado e outros monitoramentos não mostraram reações corporais. Aí tem uma pergunta assim, a EQM sendo uma alucinação, ela tem algum resultado, ela poderia ser resultado de uma mudança física do corpo ou de anestésico? Um estudo reuniu 344 sobrevivides paradas cardíacas, 18% tiveram EQM, e eles não diferenciaram em informações médicas e também nem nos anestéticos. Eles tiveram as mesmas coisas. É isso aí. Não, esse aí era o penúltimo. Deixa eu só botar no último aqui, então, que o último é só uma forma de pergunta. porque, assim, como ele é um assunto controverso, eu queria ser didático também dentro dos 30 minutos, mas eu também tinha que apresentar um relato para vocês, entendeu? Por isso que é um tema pouco explorado, entendeu? Por isso que... Bom, eu ia mudar para o inglês. Temos a pergunta lá da Cíntia, e mais, talvez, uma segunda pergunta, e depois temos que encerrar. Obrigada. É Bruno, não é? Sim. Obrigada, Bruno, pela sua apresentação. Eu gostaria de perguntar, esses relatos e todas essas características que você apresentou para nós, parece dar um suporte para a gente acreditar que numa visão dualista, de que, então, existe uma consciência que é independente do corpo, já que essas condições fisiológicas do sujeito ali não dão, não estariam condições de promover uma consciência clara, como é descrito depois. Você tentou dar já resposta a várias contra-argumentações durante a sua apresentação, porque alguém poderia criticar que seria um efeito da anestesia, mas daí tem a questão de apresentar fatos que ela não teria condições de conhecer antes e que eram reais. Então, isso aí já respondeu. A minha pergunta é, então, se você acredita realmente numa posição dualista, se isso te faz acreditar nisso, e se não teria outra forma de compreender isso que aconteceu de uma forma em que a consciência ainda seria dependente de algum aspecto material do ser humano. Então, implicações para o problema etc. Sim, eu acredito que os indícios sugerem que a mente ou a consciência pode não ser tão dependente de um aparato físico como o cérebro ou o corpo como frequentemente considerado. Mas o que isso quer dizer? Eu defendo uma posição dualista? Por hora, eu estou me mantendo investigativo. Eu estou ainda estudando muito esses... Eu estou procurando me informar muito sobre neurociência, sobre como o cérebro reage nessas situações, e também analisando os limites das pesquisas de experiência de quase-morte, porque, por exemplo, nas pesquisas de parada cardíaca, são feitas em hospitais. Então, você não tem como monitorar o cérebro dessas pessoas. Porque, assim, é uma situação de emergência e as pessoas precisam ser reanimadas, elas não estão ali para fazer pesquisa, entendeu? Então, tipo assim, os indícios também têm certos limites. Por quê? Porque você não tem o monitoramento cerebral ali nessa parada cardíaca. Então, é uma inferência indireta que os cérebros dessas pessoas estariam em condições de não suportar a experiência consciente. Claro, é uma experiência indireta baseada em conhecimento científico. Mas o que eu quero dizer com isso é que, por hora, eu não sustento nenhuma conclusão. Embora eu me mantenha, digamos assim, não reducionista em relação à relação mente-cérebro. Eu acho que, nesses casos, justificam uma exploração de uma perspectiva dualista. Por exemplo, se a pessoa pode ter informações de uma perspectiva não corporal, a gente pode montar um experimento para tentar testar isso. É uma hipótese testável. Muito obrigada, Bruno. Devido ao andamento da tarde, nós vamos ter que interromper. Vocês depois ficam à vontade para conversar mais a respeito. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.